Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, o governo federal lançou a Força-Tarefa das Águas em Quixadá, no Ceará. A meta é levar segurança hídrica para comunidades rurais do Nordeste. Na comunidade do Boto, na cidade de Quixadá, no sertão do Ceará, a água limpa vem da cisterna bombeada de um poço artesiano. O sistema, que abastece 160 pessoas na região, mudou a vida dos moradores. Antes, já foi bem pior, né? Chegou até a não ter, né? A gente teve que pegar nos poços mais longe para poder ter água em casa. Aí, com certeza, ajudou. Assim como a família do José, outras 58 mil pessoas do Ceará são beneficiadas por poços, com investimentos do governo federal em parceria com o Estado e municípios. Em Quixadá, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou novas obras de abastecimento. São investimentos para levar a água ao sertão e atender mais de 80 mil pessoas no Ceará. Trabalhamos e muito para concluir obras por todo o Brasil. Em especial, as obras que tinham que ver com a transposição do São Francisco. Fizemos o possível. Buscamos dar dignidade a todos. E a água é um bem inigualável. Além das obras de abastecimento d'água, o governo federal lançou o programa Força-Tarefa das Águas, que reúne ações dos ministérios e da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde. O projeto deve garantir água a um milhão e meio de pessoas que vivem em comunidades afastadas. Ao mesmo tempo que estamos fazendo a maior obra hídrica do Brasil, mais de 3 mil quilômetros de canais, de adutoras e de reservatórios, nós também estamos perfurando poços, também estamos instalando dessalinizadores, também estamos propiciando cisternas, porque sabemos que a necessidade de que as pequenas comunidades rurais sejam atendidas. E ao mesmo tempo em que se trabalham as grandes estruturas hídricas, também se preocupa com a população menos favorecida.